Construir um robô capaz de carregar um copo d'água com 200 ml de um ponto ao outro, é claro, e sem derrubar. O desafio envolveu estudantes e professores do curso de Engenharia Mecânica da UPF. O desafio dos alunos foi construir um dispositivo capaz de se movimentar sobre uma estrutura feita com PVC, com diâmetro de 150 milímetros. A dificuldade foi maior porque, além de fazer o trajeto, o protótipo teve que carregar um copo d'água de 200 ml. A princípio, realmente a concepção dele, a montagem em CAD, o desenho dele, e também a gente fez outros cálculos, análise de força, questão de transmissão de potência pelo motor e tudo mais. Então, acho que, no modo geral, ele é difícil, mas a concepção, a montagem dele é a parte mais complicada. Os alunos passaram o semestre desenvolvendo o dispositivo. As atividades fazem parte da disciplina de trabalho intermediário de graduação e foram desenvolvidas em grupo. Ao todo, foram construídos 11 protótipos. Um dos objetivos é dar uma certa experiência prática e um certo destemor aos alunos para enfrentar problemas práticos. E também envolve essa parte lúdica de projetar, montar, ajustar, ver que não deu certo, refazer, envolvendo um equipamento mecânico. A proposta é permitir que os alunos coloquem em prática o que aprenderam até a metade do curso, usando apenas materiais de baixo custo. Com certeza foi um grande desafio, nos obrigou a pôr em prática todas as teorias aprendidas durante o curso. E, assim, os problemas que foram encontrados durante o projeto, sabe? Você resolvia um problema e, nesse mesmo momento, vinham outros, entende? Então, você teve que lidar bastante com a sua perseverança, entendeu? Para conseguir chegar a um objetivo. Essa disciplina, além do aspecto que envolve botar a mão na massa, ela também envolve aspectos como apresentação oral, eles vão defender o projeto deles perante uma banca examinadora, eles vão pedir uma patente, como se fosse uma invenção, de fato é uma invenção, um modelo de utilidade. Eles vão escrever um relatório técnico e todas essas atividades, elas contribuem para dar segurança e competência para o profissional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto